E se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é beijo não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Pra deixar da ela incêndio e ter para o extintor Ai, 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 você me dá muito calor Pra deixar da ela incêndio e ter para o extintor Chata tá pegando fogo, é beijo não é amor É beijo não é amor Chata tá pegando fogo, é beijo não é amor É beijo não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Pra deixar da ela incêndio e seu pau, é beijo não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Pra deixar da ela incêndio e seu pau, é beijo não é amor E se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é beijo não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Pra deixar da ela incêndio e seu pau, é beijo não é amor Chata tá pegando fogo, é beijo não é amor Chata tá pegando fogo, é beijo não é amor É beijo não é amor Ai, ai, você me dá muito calor Pra deixar da ela incêndio e seu pau, é beijo não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Pra deixar da ela incêndio e seu pau, é beijo não é amor Pra deixar da ela incêndio e seu pau, é beijo não é amor